Bom dia, tudo bom? Mais um vídeo da série de prematuridade Trabalho de parto prematuro O que a gente pode fazer? Então, começou a ter contrações Regulares, as contrações estão cada vez mais frequentes De 10 em 10, de 6 em 7 em 7 6 em 6, 5 em 5 minutos Contrações fortes, vocês sentem uma cólica, sentem dor Tá estranho? Ah, mas ainda não é hora de nascer? Será que contração de treinamento? Será que não é? Contrações regulares Sempre vale a pena ir pro médico avaliar A gente avaliou Tem dilatação? Tem que internar Internar? Sim, vai internar Vai internar dependendo de como tiver e de quantas semanas tiver Pra nascer ou pra sedar o trabalho de parto Abaixo de 34 semanas a gente faz a sedação do trabalho de parto Por pelo menos 48 horas Pra que a gente possa fazer o corticoide Que é a medicação que vai amadurecer o pulmãozinho do bebê Passou de 34 semanas até 36 é controverso Já tem alguns estudos que dizem que vale a pena ainda fazer corticoide Outros dizem que já tá perto de nascer Então vale a pena fazer nascer de uma vez Mas 48 horas a gente fica dando remédio Pra pararem as contrações Às vezes a gente usa dois tipos de remédios Mas a gente tem que parar as contrações Pra tentar segurar o bebê pelo menos 48 horas Depois de 48 horas a gente suspende o remédio Se o neném não nascer Se pararem as contrações A mãe pode ir pra casa de novo Se começar a continuar o trabalho de parto Os remédios não forem suficientes pra sedar Aí a gente vai fazer o parto Mas com o neném já com o corticoide Pra melhorar o pulmãozinho, tá certo?